Ei brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte, que ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem jeito aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço, o amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos, o casório do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço, o amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos, o casório do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, esse é o G4, o som da pegação papai Meu parceiro de André Márcio no Beat Ei brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte, que ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem jeito aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço, o amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos, o casório do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço, o amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos, o casório do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, esse é o G4, o som da pegação papai Libera ela, tá atrasando os planos, o casório do cachorro, do neném com a cara dela Obrigado.